Bom dia, bom dia meus amigos, bom dia inscritos. Hoje dia 18. 18, segunda-feira. Estamos aqui no conjunto Ponta Negra. Acabou as férias, acabou os passeios. Vou sair por aqui, vamos pegar a linha Engenheiro Roberto Freire. Vamos ali no posto de gasolina também. Vamos pegar aqui a esquerda. A gente pega aqui a esquerda, vai pegar a esquerda de novo. Vamos abrir o sinal. Maravilha. Conjunto Alagamar aí na frente. Maravilha. 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 Valeu aí um pouquinho aí do Oceano Atlântico. Mar da Praia de Ponta Negra. Vai dar para a gente passar. Coisa boa. 9 horas e 15 minutos 10 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 horas e 15 minutos Amém. Amém. A cidade é Natal, Rio Grande do Norte. Amém. Não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Estamos chegando perto de uns mil inscritos. Hoje de manhã tinha 953. Então, se você puder ajudar aí colocando um parente, um amigo, esposa, marido, filho, ajuda aí no canal. Se você puder colocar, você pega o celular dele. Vai lá, procura Eduardo Pérez na BR. Vai aparecer. Se inscreva. Inscreva ele. Vai ajudar muito. Se não aberto, favorito aqui do lado esquerdo. Supermercado favorito. Sobreto de Berço. Vamos mais pra vocês. Vai posso cobrá-lhear ou te sentir até aqui? Pode lembrar do lado esquerdo. Que simpada? Vamos aí para ir ao vídeo aqui da manga. Explorabilidade da única moto com a gente. Claro refinado. O forte que tá imitando. Para termina do cursaço, Eu nossa plana Marta deve arcoucar Fazer esse retorno aqui nesse posto de gasolina Para irmos aqui no Paradeixo Para irmos aqui no Paradeixo Desceu e agora vou estacionar aqui para poder vir Aqui tem uma pequena sombra e aqui é que vamos ficar Vamos aqui no Via Direta Pede para ela vir aqui na frente Se ela sair aqui na frente rapidinho você falou aí para ela Na lateral Agora essa demora que você estava Foi sim Vou pegar aqui o engenheiro Roberto Freire E tem que fazer o retorno ali na frente Porque aqui não dá para entrar Já colocaram aqueles Negocinho ali que é para a pessoa não ficar cortando A fila do retorno Socorro do lar Aquele socorro do lar E temos que botar marido de aluguel Parar ali no posto para abastecer Esse aqui botou socorro do lar Tem uns que é marido de aluguel Os caras são pedreiros Os caras são pedreiros, pintor, gesseiro, eletricista Faz tudo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai passar assim mesmo? A CIDADE NO BRASIL 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 Shopping via direta A última vez que eu vim aqui Eu não peguei o papel Entrei, apertei e esqueci Mas agora eu não vou esquecer Pronto, já peguei Via direta, shopping center Pronto, já peguei E aí E aí E aí E aí E aí A vacinação continua aqui Ainda continua aqui no choque Tendo a vacinação E aí É isso aí pessoal Abraço a todos Tchau E aí E aí E aí E aí E aí